Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson e Slay Rogi e TJ fizeram as pazes? Venha entender essa história, o que tá super bacana, com certeza você vai gostar Se você é um fã da banda Forró Boys, se você é um fã do forró Você vai gostar demais, velho, de ver essa notícia Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se teve uma banda que fez um grande sucesso em todo o cenário nacional Diga-se de passagem, foi a banda Forró Boys A banda que ali antes de 2009, 2010, assim por diante fez um grande sucesso com inúmeras músicas E os linhas de frente da banda dessa época, desde quando a banda começou Era TJ, Thiago, Jonathan e Roger Onde juntos ali, eles fizeram uma parceria super bacana e estouraram diversas músicas Roger, mais pra que lá das músicas com brincadeiras e tudo mais Música pra zoeira, pra cachaça E TJ, Thiago, Jonathan, voltado mais pro repertório de músicas românticas E isso deu super certo Porém, como vocês acostumam a acompanhar o meio forrozeiro Sabe que ali por volta dos anos de 2016 pra 2017 TJ, Thiago, Jonathan, resolveu deixar a banda Forró Boys para seguir carreira solo E logo depois, o cantor Roger também, que tinha ficado na banda quando o TJ saiu Ele acabou saindo também pra seguir carreira solo Inclusive, TJ, Thiago, Jonathan, ele conseguiu estourar uma música Após sua saída, uma não, uma ou duas, três músicas Mas a que fez mais sucesso e que lhe deu grande notoriedade Foi a música Se Joga no Passinho, ao lado de Breeze e Star E de lá pra cá, os fãs sempre vinham pedindo uma parceria entre Roger e TJ Pra lembrar aquele velho tempo da banda Forró Boys Alguns meses atrás, o cantor TJ, ele deu entrevista ao perfil Emerson e Slack Ele falou que na época em que ele saiu, houve ali uma certa desavença entre ele e Roger Não que eles ficaram de mal, mas meio que eles se afastaram um pouco Algo que é super normal Até porque quando você convive com outra pessoa muito tempo junto Uma hora ou outra, isso acaba que tem um certo desgaste E foi o que aconteceu com eles na época E parece o que supostamente, o que supostamente parece É que a parceria dos dois vai voltar novamente Quem sabe lá um feat ou algo do tipo Enfim, rapaziada, o que eu vou mostrar aqui pra vocês É que TJ postou uma foto e na legenda ele falou algo surpreendente Mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês logo Que foi que TJ, Thiago, Jonathan, ele acabou falando aqui pro nosso perfil em entrevista Se poderia vir uma suposta parceria com o Roger futuramente Um projeto, uma música, uma coisa que soa com o Roger Será que os fãs vão ter esse privilégio de ter algo em breve entre vocês dois? Olha, os fãs tem cobrado bastante isso, sabe? Sempre quando eu posto alguma coisa E aí, quando é que vai vir uma música com o Roger? Quando é que vai vir uma música com o Roger? Eu respondo pra eles que vai dar certo Que em breve vai ser feito E acabou que criou uma distância entre nós naquela época até hoje, né? Não vou dizer que eu sou de mal do Roger A gente não conversa, a gente conversa Nos encontramos outro dia numa ocasião até muito ruim Que foi o velório do saxman Quando eu fiquei sabendo eu estive lá no velório Estive no sepultamento E aí lá também o Roger estava Então a gente se falou lá Cumprimentou Na hora de ir embora deu tchau Mas assim, uma amizade que existia naquela época Devido a esse desentendimento Acabou sendo rompida, entendeu? Então assim, hoje A gente não tem aquela proximidade que tínhamos antes Então assim, eu acho que Uma questão de tempo Talvez isso venha a voltar ao normal E eu não vejo nenhum motivo Pra não gravar Um projeto com ele Até porque são pessoas que têm muita gratidão São mais Então, mas acho que o dia que isso acontecer Acaba esse clima de distância E aí a gente faz um negócio junto Sim, não tem nada contra Muito pelo contrário Os fãs cobram isso Eu acho que vai ser um presente pros fãs Porque o Marcos Bahia tá lá com ele É, exatamente Um trabalho junto com o Roger Seria a formação original do Forro Bás O Marcos Bahia, ele e eu Então acho que pros fãs Seria um grande presente Eu não tenho nada contra isso Mago deles Eu não tenho de maneira alguma Mas eu só respeito mesmo Essa decisão dele De ter dado uma afastada Uma das coisas suas Que mais chama a atenção Sombra de dúvida É a música e tal Pois é, rapaziada Como vocês viram aí E foi isso que TJ Tiago Jonathan acabou falando Em entrevista pro canal Emerson Weasley Alguns meses atrás Quando ele deu a entrevista Eu achei ele muito sensato Com as palavras E ele foi super sincero Mas enfim No dia de hoje O cantor TJ Do Tiago Jonathan Como eu citei anteriormente Ele acabou postando Essa foto aqui Ao lado do Do seu empresário E também de Roger Hoje E na legenda ele colocou assim Hoje foi um dia especial Foi dia de perdoar Dia de pedir perdão Dia de muitas risadas E muitas conversas boas Que você O que vocês acham Que está vindo aí Comenta aqui Pra mim Foi isso aqui Que TJ E com certeza Vai vir aí Eu acredito Que um fit Entre a banda Forrobois Entre Roger E TJ Tiago Jonathan Nessa parceria aí Faltou Faltou somente Marcos Bahia Mas enfim Marcos Bahia está na banda Forrobois Estava feliz E o que eu acredito também Que pela foto postada aqui De Roger Com TJ Eles agora estão felizes Perdoaram o outro E isso é o que interessa Eu acho que A música Tem o dom Antes de fazer as coisas Darem tudo certo Mas enfim Rapaziada O que vocês acharam Dessa volta De perdão Dessa volta de amizade Entre TJ E Roger O que vocês estão esperando Deixa aqui embaixo Se vocês gostaram De ver essa notícia Deixa aqui Seu comentário Ele é super importante Enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento